Se você está pensando em deixar-me, por favor, eu quero lhe pedir Deixe-me outro dia, sim, porém hoje não Tanto tempo nós ficamos separados e hoje eu vim lhe dar meu coração Deixe-me outro dia, sim, porém hoje não Tantas vezes eu chorei, de tristeza tudo enfim Só pensando em você, eu não pensava em mim É distante meu amor, foi crescendo sem saber Que um dia de repente eu ia me perder Se você ainda pensa em deixar-me, por favor, eu quero lhe pedir Deixe-me outro dia, sim, porém hoje não Tantas vezes eu chorei De tristeza tudo enfim Só pensando em você, eu não pensava em mim É distante o meu amor, foi crescendo sem saber Que um dia de repente eu ia me perder Se você ainda pensa em deixar-me, por favor, eu quero lhe pedir Deixe-me outro dia, sim, porém hoje não Porém hoje não Porém hoje não Se eu algum dia A minha terra eu voltar Quero encontrar Quero encontrar as mesmas coisas que deixei Quando o trem Quando o trem Parar Na estação Eu sentirei No coração A alegria De chegar E rever E rever A terra em que nasci E correr Como em criança Nos verdes campos do rural Quero encontrar Quero encontrar Quero encontrar Pegarei Novamente em suas mãos Pegarei Com emoção Com emoção E revivo E revivo Os momentos de alegria E revivo Os momentos de alegria Reclama Reclama Teus desejos Até me culpas Que eu tenho Mais alguém Reclama Te compreendo Te compreendo E me conforme Mas não me culpes Porque eu nunca Te enganei Foste deixando Foste deixando No abandono Nosso ninho A culpa é tua Não fui eu Que fracassei Queres deixar-me Eu não posso Mais prender-te Segue o destino A liberdade Eu te vou Pelo caminho Serás sempre a pretendida E nesta queda Sentirás A imensa dor Queres deixar-me Sufriré Porque te quiero Que tengas suerte Te deseo Sin rencor E se algum dia Vieres a Volver Mi puerta Puedes entrar Que aqui te espera Mi perdão Queres deixar-me Vou sofrer Porque te amo Eu lhe desejo Muita sorte Sem rancor E se um dia Bateres em minha porta Podes entrar Que eu te darei O meu perdão Queres deixar-me Sufrir Porque te quiero Que tengas suerte Que te deseo Sin rencor E se algum dia Vieres a golpear Mi puerta Podes entrar Que aqui te espera Mi perdão Música Música Murmuro o mar a derramar uma canção Rolando azul na tarde mãos a me chamar Nascendo em nós, vivendo em nós imensa paz Deixando atrás de cada um uma canção O meu olhar sou eu feliz em teu olhar O mundo em volta do teu rosto imureceu Vejo um calmar sonhando assim Eu pressenti imenso amor nascido em mim Rolando no ar a derramar uma canção Rolando azul na mão sapá desta manhã O mesmo léu vem contar nossa canção Na mesma voz lembrando amor murmura o mar Quem sabe o tempo ou o mesmo vento pode apagar Na areia branca o nosso amor e nossa paz Mas sempre a voz, a voz do mar Por onde for nos lembrará uma canção Maria branca o nosso amor e nossa paz Mas sempre a voz, a voz do mar Por onde for nos lembrará uma canção Música Dizem que eu não sei amar as flores E que não tenho nada Para entregar-te Pensam que tenho gelo no coração É que por isso não sei mais amar-te Música Mas meu amor bem sabe Não é verdade Oh meu amor bem sabe Música É quando Quando me namoro Dou a minha vida A quem se namore de mim E não há no mundo Quem possa mudar-me E nem afastar-me de ti Música 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 Eu sei que do amor Nascer a vida Em minha vida Em minha vida Em minha vida Eu dei A quem eu amo Hoje Música A quem me diga A vida Outro dia Eu respondo Que Que Quando 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 me namoro Dou a minha vida A quem se namore de mim E não há no mundo Quem possa mudar-me E nem afastar-me de ti Música Quando me namoro Quando me namoro Dou a minha vida A quem se namore de mim Música E não há no mundo Quem possa mudar-me E nem afastar-me de ti 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 Não poderei morrer Meu coração Não o tenho aqui Em minha terra Espera Que muito breve Eu volte ali Música Saí De Cuba Deixei a vida Deixei o amor Música Quando Saí De Cuba Deixei enterrado Meu coração Quando Saí De Cuba Deixei Deixei Demen Deixei 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 De Anime Coração Nada pode mudar o que eu omitei no coração E algum dia, de alguma maneira Eu voltarei à terra que tanto eu amo Não poderei morrer Meu coração não o tenho aqui Em minha terra estivera Que muito breve eu volte a mim Quando saí de Cuba Deixei a vida, deixei o amor Quando saí de Cuba Deixei enterrado meu coração Quando saí de Cuba Deixei a vida, deixei o amor Quando saí de Cuba Deixei enterrado meu coração Deixei a vida, deixei o amor Existe um amor dentro de mim E eu não posso mais me controlar Se olho pra você E vejo o amor O meu jeitinho de sofrer e de falar Espero, amor Se olho pra você E vejo o amor E vejo teu jeitinho de sorrir e de falar É algo tão estranho Que eu mesmo não consigo mais compreender É uma coisinha estúpida A vida que eu gosto de sentir Que é amar você É uma coisinha estúpida Existe um amor Existe um amor dentro de mim É algo tão estranho Que eu mesmo não consigo mais compreender É uma coisinha estúpida Que eu mesmo não consigo mais compreender Mas o que eu amo mais compreender É uma coisinha estúpida Amar você Amar você Amar você Amar você Amar você Amigo, amigo, uma paixão me mata Por uma ingrata Por que eu sofro e choro Não sei porquê Por ela vivo a chorar Ai, não, não, não Esta mulher vai me matar Amigo, amigo Aconselho a esta mulher A esta mulher Que tanto me faz sofrer Por onde quer que eu amo No meu pensamento ela está Ai, não, não, não Esta mulher vai me matar Ai, não, não, não Mil vezes pedi teus carinhos Mil vezes disseste que não Mil vezes chorei tão sozinho Desprezado por teu coração O tempo fiel companheiro Ensinou-me a renunciar Esqueci teu amor traiçoeiro Sou feliz, tenho outro em meu lar Agora tu vives pagando Todo mal que fizeste a mim Vive sempre meu nome chamando Tua vida é um matinho sem fim Hoje volta cansada do mundo Implorando reconciliação Mas o meu sofrimento é profundo Não terás nunca mais meu perdão Tancamente agora pedido Não desejo nem mesmo te ver Tu mereces sofrer por castigo Porque tarde foste arrepender Agora tu vives pagando Agora tu vives pagando Todo mal que fizeste a mim Vive sempre meu nome chamando Tua vida é um matinho sem fim Querida que estáis dormindo Tua vida é um matinho sem fim Vem a janela meu fim O seresteiro que canta Esta canção Para ti Assim eu canto Assim eu canto com todo sentimento Mesmo sabendo com o que estás sonhando Ao teu desprezo Ao teu desprezo A mim não importa nada De quem és namorada De ti vive zombando Eu sinto orgulho em querer Te tanto canto Com minha vida Em troca dos teus beijos Morrer nos braços De ti tenho esperança Será minha vingança E o meu maior desejo A lua vai se escondendo Com seu luar cor de prata Fico cantando sozinho Minha fiel serenata Assim eu canto com todo sentimento Mesmo sabendo com o que estás sonhando Ao teu desprezo A mim não importa nada De quem és namorada De ti vive zombando Eu sinto orgulho em querer Te tanto canto Com minha vida Em troca dos teus beijos Morrer nos braços De ti tenho esperança Será minha vingança E o meu maior desejo A lua vai se escondendo Com seu luar cor de prata Fico cantando sozinho Minha fiel serenata Minha fiel serenata Não chore rapaz Faça como eu fiz Eu também na vida Eu também na vida fui muito feliz Mas perdi aquela que eu tanto quis Eu sou o culpado de ser infeliz Hoje estou pagando É como você diz O que eu fiz com as mãos Quando a madrugada se aproximava De minhas boemias Ela me esperava Quando já cansada Então se deitava Lendo suas revistas O sono não chegava Já de manhãzinha Pro meu lar voltava Todas vezes em pranto Eu a encontrava Quando cinco anos Assim completou Este sofrimento Ela não suportou Uma carta escrita Para mim deixou Uma frase escrita Que meu peito gravou Se neste meu lar Sobre onde eu estou Não quer saber Para onde eu vou Hoje reconheço Depois que a perdi Porque ela sofreu Eu também já sofri Quanta noite encrado Eu amanheci Olhando o seu retrato Sempre a sorrir Hoje bebo, bebo Pra poder dormir Mas as minhas lágrimas Ninguém vê cair Não devo contar o tempo No tempo da tua ausência Só devo tranquilamente Vê-lo passar Pois cada noite que passa Vejo mais perto o amanhecer O dia em que certamente As devo voltar Não devo ter mais saudade Do que a esperança Só devo serenamente Buscar em Deus A quem em vez de chorar Devo agradecer Todo aquele amor Ainda é todo encanto Dois dias meios Chorar Chora A quem sorrir Sorrir Só quem já chorou Voltar Volta A quem partiu Partiu Só quem já ficou Por isso Entre a saudade E a esperança Vai tudo em paz Pois antes Que o mal se acabe A outra sabe Que voltará Por isso Por isso Entre a saudade E a esperança Vai tudo em paz Pois antes Que o mal se acabe A outra sabe Que voltará Que voltará Obrigado.